Da BR-470, essa panela aqui, ó, limite Blumenau em Indaial, e tá assim a rodovia inteira praticamente, né? Fim de semana, quem passou aí, muita gente com prejuízo, pode encher a tela, já pode encher pro pessoal de casa, já me empolguei aqui no a seguir aqui pro chamar o comercial, já falei um monte, mas agora vou mostrar a matéria completa, inclusive com imagem exclusiva do Balanço Geral da NDTV, de um acidente de trânsito no fim de semana por causa do buraco, hein? Quase que uma moça perdeu a vida e teve muita sorte. Balança pra mim, coloca no ar. Essa é a situação na BR-470, bem no limite aqui entre as cidades de Blumenau e Indaial. Olha o tamanho dessa cratera, desse buracão enorme aqui na BR. Isso aqui é o sentido quem vai de Blumenau pra Indaial, vou pedir pro Lucas Fernandes mostrar de novo. Agora vai passar uma carreta, vamos ver o que a carreta vai fazer. Esse vai passar no... Olha só, teve que desviar, ó. Desviou, pegou um trecho da contramão pra passar. E agora vai passar outros caminhões, carros, enfim. É impressionante, né, o movimento, o trânsito de veículos aqui. A gente sabe que é uma rodovia muito movimentada, a BR-470. E essa cratera aqui dando o maior perigo pra quem passa por aqui. Mas o problema é que não é só aqui. Vários trechos aqui da BR-470 com essa chuva nos últimos dias, a situação só piorou. Quero te mostrar como é que tá a situação desse trecho aqui na cidade de Indaial. Pouco perto aqui já da chegada das três pistas que nós temos aqui sentindo Indaial. Quem vai de Blumenau a Indaial. Olha só essa cratera aqui, buraco gigante. E olha só, o Lucas vai mostrar, olha só como o carro tem que invadir quase a pista contrária. Ó, esse carro aí, ó, acabou de pegar, né, o buraco em cheio. E aqui mais perto, ó, nós temos mais uma, duas, três, lá na frente, quatro crateras. Então, esse é o cenário aqui, é o famoso caça-buracos, não é caça-palavras. Aqui é caça-buracos na BR-470 pela quantidade. Dá pra ver aqui que o asfalto, né, tá esfarelando, ele tá todo rachado. Realmente aqui tapa-buracos não adianta mais, né. Teria que trocar esse asfalto e colocar uma nova pavimentação aqui nesse trecho. Nós temos imagens do trecho de Gaspar, também com Blumenau, com bastante buracos ali bem no limite entre as duas cidades. E pelos relatos dos motoristas, aqui entre Indaial e Blumenau, a situação está muito complicada. Agora, pela manhã, nós flagramos também um motorista trocando o pneu aqui às margens da BR-470. Ele pediu pra não ser identificado, não quis dar entrevista, mas é possível observar, né, a troca do pneu depois de estourar o pneu nessa cratera aqui, onde nós estamos em frente nesse momento. E aqui, inclusive, na sexta-feira à noite, nós temos uma imagem que a NDTV conseguiu aqui com comerciantes de uma motociclista que se acidentou nesse buraco, nessa cratera. A imagem, a câmera de monitoramento mostra, né, bastante escura, na sexta-feira à noite, a motociclista cai no buraco e acaba caindo na moto. Ela se machucou, ficou ferida, segundo o relato aqui de um comerciante que nós conversamos, e ele fala mais sobre esse drama que os motoristas têm vivido ao cruzar a BR-470 aqui no Vale do Itajaí. Sexta-feira à noite, uma menina caiu de moto aqui, parece que quebrou a costela e a perna. Bem complicado, com a chuva aumentou mais ainda o buraco. O pessoal veio, olhou, só que parece que não pode fazer nada por enquanto por causa da chuva, tem que esperar secar. Os carros também estourando o pneu aqui que vocês observaram, o pessoal trocando o pneu aqui na beira da rodovia? Não só veículos, caminhões, grandes, tudo, bastante carro estourando o pneu aqui. Essa moça de sexta-feira poderia ter perdido a vida por causa desse buraco, dessa cratera aqui ali em Daial. Bem no limite, Blumenau e Daial. Não é só esse trecho aqui, quem vai em direção ao Alto Vale, Ascurra, Piuna, Rodeio e mais para cima ainda, a parte que o DENIT já consertou recentemente com uma operação gigantesca de tirar o asfalto e colocar o novo, já está aparecendo buraco. Na parte nova da 470, no viaduto da Mafisa, está desmanchando já o asfalto. Então, é para chamar a atenção das autoridades, eu entrei em contato com o DENIT, eles falaram que vão fazer agora operações assim que a chuva parar, mas já estava antes da chuva essa vergonheira aqui no asfalto da 470 de novo.